Um, dois, três, e já! Eu sou o pastor Humberto Vieiras Fernandes, já há 52 no Ministério do Batista, e há 10 anos pastoreando a rede de batista, no alto da Lapa, na capital. E participado de muitos movimentos denominacionais. Mas eu admito que eu estou aqui, neste retiro, ou neste acampamento de pastores em missões. Porque Deus me trouxe. Assisti ontem à abertura, assisti hoje à parte da manhã, fui grandemente sensibilizado pelo que eu ouvi, especialmente do trabalho entre os muçulmanos na China, e que eu aproveitava, então, para renovar as minhas disposições pela obra missionária. Eu estou muito feliz porque encontrei uma igreja totalmente refratária à obra de missões, e à obra da cooperação internacional. E durante cinco anos eu trabalhei para convencer a igreja a se reintegrar no trabalho general nacional e também no trabalho de missões. E nestes últimos cinco anos, Deus foi um dos tendões. Vitórias, vitórias, minitórias. Haja vista que, no ano passado, o álbum de missões era de R$ 1.500,00, e a igreja não a alcançou. Nós chegamos a R$ 1.474,00. Mas este ano, alguém propôs um álbum de R$ 2.001,00. Alguns dos membros antigos, que eu considero entregas, foram contra o álbum, era muito álbum para a igreja. Mas a maioria aprovou. E até o dia de missões, nós já tínhamos levantado R$ 2.500,00. De maneira que, é uma alegria, é uma renovação de disposições. E eu creio que foi por isso que Deus me trouxe a esse acampamento de missões. E eu dou graças a Deus por isso. Pelo que eu tenho a risco, pelo que eu tenho contigo, e pelo que eu fumo, eu sinto a Deus. Amém, obrigado.